Essa dica pra você que trabalha na engenharia, arquitetura ou você que é vendedor, tá? Que geralmente olha a construção do lado de fora, tá? É uma dica muito importante que eu tenho certeza que muita gente sofre com isso, né? Eu tenho certeza que eu vou ajudar. Vamos começar falando dos vendedores, tá? Tenho certeza que vai ajudar essa dica. Você que trabalha com vendas, é muito importante você se conectar mais, tá? Com o pessoal da obra. Por quê? Muitas e muitas, a maioria das vezes, 99% das obras que a gente pega, o pessoal pergunta pra gente aonde a gente deve indicar pra pegar material e tal. Geralmente eles orçam, mas mesmo assim eles preferem perguntar pra gente aonde seria melhor, tá? Então você imagina a gente pegar obras aí que o cara gasta 500, 600 mil, 700 mil numa obra de material, às vezes até menos ou mais, tanto faz, né? Então olha a venda que você tá deixando de fazer porque você não tá se conectando com o pessoal de baixo, tá? Aí o pessoal vai lá na obra, tem vezes que o vendedor vai na obra, tá? Leva um boné, um boné com a logo gigante aqui da empresa. Gente, isso aí não é... você não deveria nem se chamar de brinde, é uma propaganda de graça, tá? Leva uma trena lá que você estica 3 metros, ela estraga. Então eu acho que as pessoas deveriam valorizar mais o profissional. Eu digo, tô dizendo aqui numa boa, tá? Que eu tenho certeza que vai ajudar se você fizer isso. Porque se você conectar mais com o pessoal mais de baixo, naturalmente eles vão começar a te indicar com mais facilidade. Sem esforço nenhum, você vai ter amizade nas obras ali, toda vez que precisar de material vão indicar você. Então o pessoal fica muito lá olhando pra cima, esquece de olhar pra baixo. O engenheiro, o arquiteto, muitas vezes acontece também a mesma coisa, tá? Eles esquecem que o pessoal da obra ali, isso quando muitas vezes passa pela gente e nem olha pra nossa cara. Isso acontece também. Não tô falando todos, mas acontece, tá? E lembrando que muitas vezes acontece também do... Primeiro a pessoa vem atrás da gente pra conversar, fala assim, eu tenho vontade de fazer uma casa, tal. Eu queria saber o valor, tal, quanto eu vou gastar, não sei o que, tal. Teriam algum engenheiro, arquiteto pra gente indicar. E isso acontece bastante. Então, quanto mais vocês deixarem de olhar de cima, tá? Começar a olhar o pessoal mais de baixo, mais as pessoas vão crescer. E quanto mais unida a gente estiver, não tô fazendo uma crítica em si, eu tô fazendo aqui uma crítica construtiva pra todo mundo, tá? Se você quer ganhar mais as pessoas, quer ganhar mais cliente, quer ter mais amizade com o pessoal, tem que começar a valorizar mais os profissionais de baixo, não ficar olhando só de cima. Eu tenho certeza que deve acontecer muitos casos assim. Se você quiser deixar no comentário aí, alguma coisa chata que aconteceu com vocês aí, ou sua opinião também, tá? Porque eu acho que acontece bastante, tá? Principalmente esse negócio aí das empresas não dar valor ao profissional, sendo que o profissional, se não tiver pedreiro, não tem obra, tá? Se não tiver pedreiro, não tem obra. Se não tiver ajudante, como o pedreiro vai fazer as coisas sozinho, né? Se não tiver eletricista, tô dizendo em geral, tá? Se não tiver esses profissionais, não tem como ter obra, não vai vender material, não vai ter empresa, não tem como. Então precisa valorizar mais o pessoal que quer captar mais vendas, mais clientes e tal, assim, eu digo de obras, de as vendas de matéria de construção e tal. Tem que investir mais. E outra coisa, as pessoas esquecem de investir, às vezes ela faz um workshop, coisas de graça ali, pra estudo, né? Pra conhecimento dos profissionais, só que não tem um... eles anunciam, às vezes, na rede social. A maioria dos pedreiros, muitos pedreiros não usam, às vezes, aquela rede ali. Então, você tem que estar mais ligado com os profissionais, pra que quando aparecerem esses workshops, esses negócios de... As pessoas vão estudar ali, umas aulas ali, sobre, sei lá, sobre como assim, capismo, sobre rejunte e tal, pra você estar mais conectado. E isso vai fazer as pessoas estudar mais, aprender mais, vai ter menos erro, vai ter mais profissionais pra vocês indicar, vocês que são o pessoal da... o pessoal da casa de matéria de construção e tal, as empresas e tal. Vai ter mais profissionais qualificados. E quanto mais profissional qualificado, mais serviço vai ter, mais material vai vender. Então, é um ciclo. Então, tem que investir mais no pessoal. Tô falando aqui como o pessoal de baixo, tá? Eu sei que eu tenho voz, eu tenho certeza que eu vou ajudar... Posso ajudar, né? Muitas pessoas dando a minha opinião aqui. E eu acho que eu tenho quase certeza que eu não tô errado, porque eu não tô criticando ninguém. Tô falando algo que eu vejo há muitos anos e... Eu parei pra pensar e falei, eu vou resolver falar alguns assuntos como esse. Se você gostou do vídeo aí, segue nosso perfil aí, que a gente vai trazer muita opinião, né? E vamos tentar evoluir esse negócio aí, pelo menos, com a força que tem das redes sociais. Tamo junto!